A Imperadores do Samba foi a grande campeã do Carnaval de Porto Alegre. Numa disputa acirrada, a Escola Vermelha e Branca venceu a União da Vila do IAPI no final da apuração, por apenas um décimo de ponto. A apuração realizada esta tarde no Complexo do Porto Seco também apontou os vencedores dos grupos intermediário A de acesso e tribos carnavalescas. Os Comanches repetiram 2013 e ganharam entre as tribos. No grupo de acesso, a Realeza conquistou o primeiro lugar com o enredo Quem Tem Padrinho Não Morre Pagão. Excelente, porque a comunidade se sente gratificada pelo esforço que ela fez para botar a Realeza na avenida, uma escola sem quadra, Há 37 anos de ensaio na rua, então a comunidade que coloca a Realeza na rua. O primeiro lugar do grupo intermediário A ficou com a Copacabana. Com isso, sobe para o grupo especial. A gremiação defendeu o enredo Se eu for falar de Portela, não vou terminar. A gente atingiu os objetivos, que era da escola para o grupo especial. E agora tem que botar os pés no chão, tô o faceiro. Isso foi um presente divino que a gente ganhou. O trabalho do pessoal, tem muita gente que me ajudou. Todos da comunidade ajudaram. E eu agradeço e agradeço a comunidade em geral da Copacabana e da Bom Jesus. Na hora da apuração para definir a campeã do grupo especial, não faltou convicção a foliões de uma das favoritas, a União da Vila do IAPI. O título, né? O título, ainda mais que é a nossa cidade, isso lá de Canela, vim aí para prestigiar e vai ser a União da Vila do IAPI em primeiro lugar. Convicção também durante a contagem manual das notas da Estado-Maior da Restinga, outra favorita ao título. Restinga, Restinga. Cida tá forte. Tá, Restinga. A União da Vila do IAPI e a Estado-Maior da Restinga competiam pela liderança. Mas nos últimos quesitos, a Imperadores do Samba deu a volta por cima e conquistou o primeiro lugar. Foi palmo a palmo, foi sofrido, mas talvez tenha sido melhor assim. Nós somos muito fortes em Mestre Salle e Porta Bandeira. Somos muito fortes em alegoria. Nós decidimos exatamente aonde a gente somos fortes. No desfile das campeãs, no próximo sábado, a Imperadores do Samba volta a mostrar sua interpretação sobre a vida e os personagens do escritor Luiz Fernando Veríssimo. Olha ele ali, o compasso dos tambores, criador e criaturas, com o desílio múltiplo, da cadeia doce e pôr em casa. É, mas o Carnaval já se foi e vem aí a Copa do Mundo, que está chegando logo, logo. E a conclusão das obras necessárias para o evento dentro do prazo é uma preocupação de todos. Será que vai dar tempo? Faltando 100 dias para a Copa do Mundo, muitas obras de mobilidade urbana não ficarão prontas a tempo. Os motivos são a falta de verbas, a demora na aprovação de projetos ou problemas durante a execução dos trabalhos. Entre as 15 obras que devem melhorar o trânsito para a Copa do Mundo, apenas 8 devem ser entregues até o início dos jogos. Uma delas é o viaduto Pinheiro Borda, que deve ser concluído até o mês de junho. Para o presidente do Sindipoa, a rede hoteleira está preparada e dará conta da demanda durante a Copa. O desafio será atrair o turista para permanecer mais tempo na capital. Nosso grande desafio vai ser que eles fiquem um dia a mais em Porto Alegre. Temos uma parceria com o governo do estado, visando que tenha muitas atrações durante esse período, muitos shows, teatro, para que essas pessoas se sintam motivadas a ficar um dia a mais em Porto Alegre. A falta de infraestrutura na cidade pode prejudicar. Não adianta nós investirmos, tudo que nós estamos investindo, se a infraestrutura não foi preparada para esse evento. Mas, de qualquer forma, nós temos que cativar o cliente, cativar o turista, para que ele venha sempre, não somente no evento da Copa. Romeiros de diversas localidades do estado participaram da 37ª Romaria da Terra, que aconteceu hoje no município de Itapes. O evento deste ano trouxe como temas a reforma agrária, a cooperação e a agroecologia. A Romaria da Terra é celebrada sempre na terça-feira de Carnaval, aniversário da morte de Sepete Araju, índio riograndense, símbolo da resistência do povo guarani no período dos sete povos das missões, em 1534. Neste ano, cerca de 12 mil pessoas participaram. Aos poucos, os Romeiros foram chegando e acompanharam a missa celebrada pelo arcebispo, Dom Jaime Spengler. Que veio de vários lugares do nosso Rio Grande do Sul. A Romaria da Terra significa a luta por terra, melhoria de vida, mais natureza para o povo. Ela é fé, é saúde e é vida. É um momento importante, assim, de fortalecer a mobilização, a perspectiva da produção agroecológica, da agricultura familiar, camponesa. Durante a Romaria, no assentamento Lagoa do Junco, ocorreram discussões em torno da reforma agrária, cooperação e agroecologia. Nosso povo, marcado pela fé, se reúne para celebrar os desafios, as conquistas, as realizações, no caso, em torno da questão da terra. Esse é o significado principal dessa Romaria. Certamente a questão da terra tem a ver com a nossa realidade sociopolítica e econômica nacional. Não resta dúvida que esse é um tema que há muitos anos se discute entre nós. Também teve a abertura oficial da colheita do arroz ecológico, produzido nos assentamentos do estado. Apenas aqui no assentamento Lagoa do Junco, 28 famílias produzem 15 mil sacas de arroz agroecológico por ano. Isso corresponde a 5% da produção gaúcha. Os assentamentos dão resultado econômico e social, que eles produzem respeitando o meio ambiente e gerando para a sociedade um produto livre de agrotóxico, que é nutritivo e que demonstra que a gente pode ter desenvolvimento econômico preservando o meio ambiente. Está se desenhando um novo modelo de produção de alimentos no Oriente Grande do Sul. Depois de um longo período de um modelo oficial agroquímico e que levou milhões de pequenos proprietários a abandonar o campo e ir para a área urbana, hoje começa a desenhar um novo modelo de um alimento saudável, porque ele é saudável para o solo de quem produz, é saudável para o agricultor que produz e é saudável para quem consome. A Coordenação Nacional do Movimento do Sem Terra questiona a agilidade da reforma agrária no país. Nós acabamos de concluir o nosso sexto congresso nacional, onde comemoramos os 30 anos de luta pela terra aqui no Brasil. E mais do que nunca foi um momento riquíssimo e importante de debate, de fraternidade e de construção da unidade política do novo movimento a nível nacional. Nós estamos trabalhando para a aquisição de novas áreas, nós estamos discutindo isso em conjunto com o Governo do Estado. Nós tivemos assentamentos recentemente aqui em Saranduva, em Cruzilhado do Sul, Eldorado do Sul, tudo na parceria Governo do Estado e Inca. O Inca também está criando dois novos assentamentos agora, um em Santa Margarida do Sul, uma área que foi adjudicada por dívidas com a União. Estamos também na parceria, uma área cedida pela Universidade Federal de Santa Maria em São Borja, também criando um assentamento. E vamos trabalhar esse ano aí para adquirir ou desapropriar novas áreas para incorporar aí o processo de reforma agrária aqui no Estado. E uma das atividades paralelas da Romaria da Terra foi o nono acampamento das juventudes do campo e da cidade. O evento realizado em Lagoa do Junco também debateu questões ligadas à agricultura e à reforma agrária. O assentamento Lagoa do Junco, em Tapes, foi criado em 1995, em uma área de 807 hectares. No local, as famílias oriundas de acampamentos do noroeste do Estado e região do Alto Uruguai sobrevivem da produção leiteira, alimentos feitos na padaria e cultivo de arroz ecológico. Quando chegamos aqui em 1995, essa área não tinha praticamente nada aqui nesse assentamento. Tudo que você vê aqui, tudo que você tem ao redor aqui, nós é que construímos através do trabalho cooperado, através do esforço coletivo para a construção. As lavouras de produção, a reversão do modelo tecnológico do uso de agrotóxico, de veneno, para a produção orgânica, a construção da indústria, da industrialização. Tudo isso é fruto desses quase 19 anos, quase 20 anos de trabalho no assentamento. Na Lagoa do Junco, mais de 500 jovens de todo o Rio Grande do Sul participaram do nono acampamento das juventudes do campo e da cidade, que antecedeu a 37ª Romaria da Terra. Tem uma frase que diz o seguinte, se o campo não planta, a cidade não janta. E esse é um dos temas que a gente está discutindo aqui, que é a reforma agrária. Quando se fala em reforma agrária, a gente está discutindo a situação do campo e da cidade, porque é uma questão estruturante do nosso país, que é o campo produzir e a cidade também ajuda a consumir. Então é um exemplo prático que é esse próprio acampamento e as demais atividades que a gente vem fazendo já com a juventude do campo e cidade. O jovem tem uma força, por si só, ele tem a chama da juventude de fazer a diferença na sociedade. A cada ano vem aumentando o número de jovens engajados, a militância da juventude vem aumentando e também a participação na sociedade. A juventude está mais esclarecida, com uma consciência política cada vez maior. Veja a seguir. No litoral norte, Centro de Biologia Marinha recupera animais prejudicados com o lixo jogado nas praias pelos veranistas.